Olá, seja bem-vindo, bem-vinda mais uma vez ao Noivos na Cozinha. Como prometido desde o início, o nosso intuito aqui é trazer para você soluções rápidas, soluções gostosas para aquelas pessoas que de alguma forma não conhecem ou então não tiveram a oportunidade de cozinhar algumas coisas dentro da sua própria casa. Principalmente para aqueles casais que estão perto de casar ou até já se casaram, mas continuam na rotina do miojo, continuam na rotina da lasanha em micro-ondas ou então ligando o Padre Livre, gastando absurdo com pizza, gastando absurdo com enxola, chegando às vezes na sua casa e não está nem do jeito que você gosta, mas já gastou dinheiro, tem que comer, não sabe fazer nada na cozinha, então Noivos na Cozinha foi criado para você, para acabar e desmistificar esse lance de que cozinhar é difícil, é só para aqueles que nasceram com o dom ou então para a sua mãe, não tem nada a ver. Segura um pouquinho o que o vídeo hoje vai trazer, olha aqui, por exemplo, esses machinhos aqui que dão todo um tchan e uma gostosura em cada prato. Muitos pratos levam ou o coentro, ou a cebolinha, ou a salsa. Você vai ver como é facinho de cortá-los. Segura aí, solta a vinha. O primeiro detalhe importantíssimo do coentro, da cebolinha ou da salsa é lavá-los. Obviamente que todas as verduras, todas as frutas passam pelo processo de lavagem. Só que essas danadinhas aqui estiveram há pouco tempo no solo, na areia. Se você não lavar bem, principalmente nesse local onde se localiza as raízes, muito provavelmente a sua salada ou a sua comida, na hora que você fizer, você vai morder a areia, vai morder uma pedrinha. E tem mais, não só areia, mas também pode vir um bichinho desejoso. Lembra que você quer planta, planta lembra lagarto. Os maiores absurdos dos restaurantes, em termos de processo, é quando vai uma lagarta dentro do prato de um cliente. Isso ninguém quer. E além disso, também tem esses barbantinhos aqui, esses fios, que precisam ser cortados, que são o cobre-viste que você cortar aí dentro do seu prato. Então, bem simples. Liga a torneira, lava bem as raízes, depois, solta esse barbantinho aqui. Puxa! Não esquece, olha só o tamanho disso aqui. Então, você coloca aqui ao lado. Aqui eu estou lavando três ao mesmo tempo, mas você pode fazer com mais calma na sua casa. Essa é a cebolinha. Mais um barbantinho aqui, um fio de nylon, sei lá. Mais uma vez, debaixo da água. Lava primeiro as raízes para que a areia corra para baixo, não para cima das folhas. Aqui já está bem lavadinho. Depois faz o processo contrário. Você pode pegar um escorredor de prato, ou um escorredor do próprio macarrão, e deixar alguns minutinhos aqui para ficar tudo, e deixar alguns minutinhos aqui para deixar tudo enxu. Nós estamos aqui com o nosso corrente em cima da nossa tábua. Perceba que esse lado direito aqui, esquerdo seu, ele está cheio de raízes. Primeiro corte aqui. Separa que isso ninguém quer. Vamos agora só com um põe. Perceba que daqui até as folhas tem mais um calma. Você corta, separa, ele pica isso aqui. A gente vai querer, imaginou agora. Ficaram só as folhas. Você faz um pacotinho assim, diminui bem, como se estivesse fazendo uma trouxinha. e agora pode faltar no outro sentido. Passa o sentido, dá aqui direto para a panela. Esse calmo, ele é cheio de sabor, ele é cheio, você corta pequenininho aqui, faz uns covinhos pequenininhos. Ninguém quer ter aquele matinho bem grande dentro da sua roupa, que não estiver comendo. Então só tem um cuidado, é bem rápido, em menos de 30 segundos, você já está com o seu comido. Prontinho, ficadinho, pronto para ir com a sua panela. Dessa vez agora estamos com a salsa. O processo da salsa é bem similar. A única diferença é o quê? A salsa é uma planta, um põe entre a outra. Mas o método, a técnica de cortar é a mesma, bem fácil. Olha só. Primeiro, tira o caule, esse caule aqui não interessa a gente. E depois fica com as folhinhas, faz o mesmo processo. Faz o trouxinho, esmaga, coloca o mais pequenininho possível que você conseguir, dentro da sua mão, e sai cortando fininho. Depois vira, faz a mesma coisa, coloca o pequenininho aqui. E agora tem um pouquinho mais de paciência, porque a salsa é mais robusta, ela tem mais volume. E dependendo do tamanho que você queira, você pode fazer também, a salsa é bem picada, vou tentar fazer aqui bem rápido, só num pedacinho, porque depois que ela está sequinha, você pode decorar o seu prato. Lembra no restaurante, às vezes, quando vem com a poeirinha verde em cima, ou então vem com a folhinha em cima daquele prato bonito, normalmente se faz com a salsa. Vamos para a cebolinha? A cebolinha é bem diferente da salsa e do coentro, né? Até mesmo pelo tamanho, é longa pra caramba, né? Mas o processo é bem simples. Se duvidar, é até mais rápido de ser cortado do que o coentro, que é a salsa que você tem que ficar picotando. Aqui, do mesmo jeito, tira as raízes, separa aqui ao lado, e tira essa parte mais branca, que é a parte que tem mais sabor. que depois que ficou com o pedaço maior, você divide em pedaços mais ou menos iguais, vem juntando, eu dividi em três pedaços só, com a faca mesmo, você junta aqui, pra ficar tudo igualzinho, e aí, sai fazendo aquele tamanho pequenininho, porque é assim que a gente quer, dentro da nossa panela, que se for bem cozido, se for um prato bem cozido, ele vai até desaparecer, ninguém vai nem perceber. Mas, se eu deixar um pedaço desse tamanho aqui, obviamente que todos vão ter, esse pedaço grandão aqui, todos vão perceber, e não é esse tamanho que a gente quer dentro do nosso prato. Vai até o final, até ficar esses cubinhos pequenininhos, em breve, a gente vai fazer um pratinho, vamos até aproveitar, esse coentro que a gente está cortando. Quando chegou no final aqui, viu que ficou grande demais, ficou um pedaço perdido, só dobra, dobrou, colocou aqui, faz o mesmo processo, até ficar, com essa, com esse tamanho. A mesma coisa que nesse caule, que ele é cheio, ele vai lembrar muito o gosto da cebola, porque é cebolinha, então esse caule aqui, ele tem o mesmo sabor, diferente, dessa parte mais verde. Mesma coisa, corta curtinho, inclusive, essa parte do caule, essa parte mais branca, pode ir junto com a cebola, quando você estiver refogando a cebola. Fácil assim, depois de um tempo, você pega mais um pouco de prática, você vai ver, ou mistura tudo, e está bonita a nossa cebola. Gostou do conteúdo desse vídeo? Vai lá embaixo, deixe seu comentário, tira a sua dúvida, se quiser xingar a gente, xinga, né? Sei lá, se não gostou do vídeo, a gente faz outro, mas o importante é você aprender a cozinhar. Não estou aqui para avandonear, nem dizer que sei cozinhar, nada disso. Vim aqui te ensinar umas bobagens, para tornar a sua cozinha mais prática, juntamente com a pessoa que você é. Nada mais melhor do que isso. Deus abençoe, vamos para o próximo. Tchau. Tchau.